Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Thiago da TES Facas Rústicas. Normalmente eu não apareço nos vídeos, não falo, dou ênfase bastante para as lâminas que eu fabrico. Porém hoje, por ser um conjunto diferenciado e para não deixar confuso a descrição do vídeo, eu resolvi aparecer e comentar um pouquinho. Esse aqui é um conjunto, um facão para mato, uma faca EDC. Primeiro eu me falo um pouquinho da bainha, a bainha é encuratanada, costurada e pintada à mão, bem rústico. Conta com passadora de cinto, espaço para pederneira, que quando não está sendo usado, pode ser passada em um cordão, amarrada na perna, alguma coisa assim. Essa bainha da EDC, ela é irremovível, então eu posso utilizar só ela. Essa bainha aqui, ela é, além de ser ambidestra, ela pode ser utilizada na horizontal e vertical, como saque velado. Ela guarda essa pequena EDC, de 22 centímetros totais, confeccionada em aço 10,95. A lâmina tem 12 centímetros, por 3,5 e 0,2 de espessura. A lâmina fosfatizada. Tem a serrinha para travar o dedão, espaço para dedo, para mais preciso. Dois furos para fazer adaptação para lança. Passador de fiel direto no cabo. Uma faca para uso diário, extremamente afiada. Pode ser levado dia a dia e utilizado ela no conjunto com o facão, quando for para lá. Já o facão é um facão um pouco mais robusto, confeccionado em aço 51,60. Ele tem 36 centímetros totais. A lâmina dele, a partir do torcedor de arame, tem 24, 5 centímetros aqui na parte mais larga, 6 milímetros de dorso. Foi texturizado. Desbaste escande para aguentar bastante pancada e conseguir manter um fio bom. O cabo em guajuvira. Conta com passador de fiel e quebra-crânio. Não deixei tão aqueado por causa que vai tomar umas pancadas. Então, o ideal foi deixar ele num padrão que após os testes que eu fiz aqui eu vi que era bom. Não corre o risco de entortar o fio. Faz parte desse conjunto que o amigo Márcio aqui pediu para mim criar para ele. Quem tiver interesse, pode entrar em contato no link do WhatsApp na descrição. Eu fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.